E aí E aí Fecha o áudio presidente E aí E aí E aí E aí E aí Eu na verdade eu tô fudido José Organiza esse material aqui pra mim Só fica próximo da mesa Organiza isso aqui tudo assim, coloca em ordem Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.